E aí galera, tudo bem com vocês? Enquanto selecionava aí as perguntas para o próximo 6 a 1 Responde, que deve ir ao ar nesse fim de semana inclusive, veio um questionamento interessante que uma pergunta do Moisés Lemos sobre o Cruzeiro enfrentando clubes europeus. E como tem uma história relativamente grande do Cruzeiro contra adversários desse tipo, eu resolvi tirar essa pergunta e fazer um vídeo especificamente para falar sobre isso, o desempenho do Cruzeiro contra equipes aí do velho continente. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6 a 1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião, né? Se você se lembra de algum desses jogos, porque eu sei que tem gente que acompanha o canal que é um pouquinho mais velha também e deve se lembrar aí de algumas dessas partidas. E lembro que o vídeo é feito com o patrocínio do Anfutebol, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Então respondendo a pergunta do Moisés Lemos aí, se o Cruzeiro já venceu algum time europeu, sim, nós vencemos e inclusive temos um retrospecto positivo. São 73 jogos contra clubes europeus na história e o Cruzeiro ganhou 40. Foram também 14 empates e 19 derrotas, o que dá no fim das contas um aproveitamento de 61%. Interessante o número, né? O primeiro jogo do Cruzeiro contra um time europeu foi em 1961, um empate por 1x1 entre Cruzeiro e Dinamo Bucaresti da Romênia e esse jogo foi disputado no estádio da Alameda, aqui em BH. Cinco anos depois, o Cruzeiro fez seu primeiro jogo contra um europeu no Mineirão e foi uma vitória por 5x4 sobre o Rapid Viena da Áustria. Nessas décadas de 60, 70 e até 80, tinha uma tradição muito grande de excursões dos clubes, seja dos clubes brasileiros para a Europa ou até dos europeus para cá. E não apenas essa coisa tipo Brasil para Portugal, para a Espanha, mas às vezes os times vinham tipo para a Venezuela, aí o time brasileiro ia para a Venezuela e fazia um torneio amistoso lá também. E eu falo Venezuela apenas como um exemplo, tá? Teve torneio amistoso na Venezuela, no Peru, no México, nos Estados Unidos, enfim, era uma tradição muito grande, até porque o calendário de partidas não era tão cheio como é hoje, né? Então tinha mais tempo para fazer esse tipo de torneio. Em 66, o Cruzeiro joga no Mineirão contra a seleção da União Soviética, inclusive a gente perde por 1x0 e faz dois jogos contra o Belenenses de Portugal. No Mineirão, o Cruzeiro ganha por 5x2, em um amistoso mais de um mês depois no Distrito Federal, o Cruzeiro perde para o mesmo adversário por 2x1. Em 67, o Cruzeiro faz um amistoso nos Estados Unidos contra o Eintracht Frankfurt da Alemanha e acabamos sendo derrotados por 4x3. Já em 68, o Cruzeiro consegue sua única vitória contra um clube alemão. Foi num amistoso contra o Alemanha Aachen e o Cruzeiro ganhou por 3x2. A gente vai passar sobre isso, mas acho que não precisa dar muito detalhe sobre quais foram outros confrontos do Cruzeiro contra times alemães, né? Em janeiro de 70, é disputado um torneio amistoso no Mineirão e um dos adversários do Cruzeiro é inclusive a seleção da Romênia. A gente vence essa partida contra o selecionado por 2x1 e dois dias depois o Cruzeiro volta a campo para novo amistoso, dessa vez ficando num empate por 1x1 contra o Esparta Praga. Em setembro de 1970, num torneio amistoso na Venezuela, o Cruzeiro enfrenta o Porto, de Portugal, e o Celta de Virgo, da Espanha. A gente empata com os portugueses e vence os espanhóis. Em 71, tem um torneio amistoso no Uruguai, o Cruzeiro vence o Inter Bratislava por 4x1 lá no Centenário. Em 72, durante uma digressão do Cruzeiro lá na Austrália, a gente enfrenta três vezes seguidas o Slovan Bratislava. Após um empate no primeiro partido, o Cruzeiro ganha duas vezes deles, nas duas ocasiões por 3x0. E é engraçado ver os lugares que o Cruzeiro jogou, né? Porque o Cruzeiro jogou em Indonésia, Malásia, Hong Kong, tudo quanto é beirada que vocês puderem imaginar, assim, de países pouco tradicionais no futebol, o Cruzeiro jogou, porque tinha essa tradição, de fato, né, dos grandes clubes fazerem excursões. Em 72, o Cruzeiro ganha, por exemplo, do Dinamo Tbilisi, da Geórgia, por 3x1 lá em Jakarta, na Indonésia. E esse é bom, o Cruzeiro ganha por 5x0 do Bold Kluben, da Dinamarca, jogando na Tailândia. Aí, passando já para 74, o Cruzeiro joga um torneio amistoso nos Estados Unidos, em que enfrenta aí um grande europeu, o Benfica, na ocasião, que nos vence por 5x3. Pouco mais de um mês depois, a gente volta a enfrentar o Benfica, dessa vez em um torneio amistoso no Mineirão. O Cruzeiro perde para os portugueses novamente por 2x1, mas dois dias depois enfrenta o Sporting de Portugal, né, rival aí do Benfica, e vence por 6x0. No dia 9 de agosto de 1975, o Cruzeiro, pela primeira vez, joga contra um time europeu em território europeu, que até agora a gente tinha pegado vários adversários, mas ou na Ásia, ou na Oceania, né, até na América do Norte, ou aqui em Minas. Mas esse primeiro jogo é uma vitória do Cruzeiro por 3x0 sobre o Stoke City, lá no estádio Riazor, que é o estádio do Deportivo La Coruña. Em 1976, poucos dias depois do Cruzeiro conquistar o título da Libertadores, né, naquele terceiro jogo contra o River Plate em Santiago, a gente viaja para a Europa e faz uma série de amistosos. O primeiro jogo é três dias depois aí da final da Libertadores, e o Cruzeiro joga contra o Saint-Étienne, da França, lá em Paris, e empata por 1x1. Dias depois, o Cruzeiro joga com o também francês Nice, e vence por 4x3 lá na França, e logo depois vai para a Espanha, onde ganha por 2x0 do PSV da Holanda, perde por 2x0 para o Real Madrid, também perde para o Athletic Bilbao por 3x1, empata com o Sevilla em 1x1, tem também vitórias sobre o Racing White, da Bélgica, sobre o Almeria, da própria Espanha, e o Raiduque Split, da Croácia, e aí no final de 76, chega então o Mundial Interclubes. O primeiro Cruzeiro joga lá na Alemanha, em novembro daquele ano, é derrotado pelo placar de 2x0, né, num jogo que diz que estava um frio desgraçado, e quase um mês depois tem o jogo de volta no Mineirão, fica num 0x0, e com isso o Bayern leva o Mundial. É interessante que em 77, por exemplo, o Cruzeiro joga contra várias seleções sul-americanas, né, nem está dentro do tema, mas eu achei importante pontuar, que a gente joga contra o Uruguai, contra o Equador, contra a Bolívia, contra o Chile, que é outra coisa pouco comum atualmente, né, clubes enfrentarem seleções é algo muito raro, e eu só lembro do Cruzeiro jogando em 2010, contra a seleção da África do Sul, num amistoso no Mineirão. Em 78, o Cruzeiro volta à Espanha, consegue várias vitórias, ganha do Porto, ganha do Celto de Vigo, vence também o Hércules, perde pro Dinamo de Bucaresti, aí vai pra Itália, empata com o Torino, depois sapeca um 4x0 no Perúdia, também da Itália, e por fim ganha do Real Múrcia da Espanha. Na década de 80, esse volume de amistosos começa a diminuir, até porque passam a existir aí um calendário mais cheio de competições, mas no próprio ano de 1980, o Cruzeiro vai à Venezuela, joga um torneio amistoso, e acaba perdendo pro Las Palmas da Espanha por 2x1. Em 82, o Cruzeiro joga dois torneios amistosos na Espanha, e se dá muito bem. Primeiro ganha um vencendo o Ipeste da Hungria, e o Racing Santander da Espanha, e na semana seguinte, ganha tanto do Salamanca, quanto do Valladolid, e também do Real Saragossa. Em 86, lá na cidade de Mallorca, o Cruzeiro enfrenta o Barcelona, e acaba perdendo por 2x1. Então sim, o Cruzeiro já jogou tanto contra a Real Madrid, quanto contra a Barcelona. Poucos dias depois, o Cruzeiro empata com o Racing Santander, depois ganha do Hércules por 4x1, aí toma 4x1 do Zaragoza, ganha por 3x2 do Osasuna, e bate o Atlético de Madrid por 2x1. Inclusive dentro do Vicente Calderon, que era a velha casa do Atlético de Madrid, até ser trocada aí na temporada passada, pelo Wanda Metropolitana. Em 88, a gente tem um torneio amistoso na Suíça, e esse não foi tão bem sucedido assim, o Cruzeiro acaba perdendo os dois jogos para o Young Boys da Suíça e para o Everton da Inglaterra. De lá, o Cruzeiro vai para a Escócia, onde toma mais 2 coco, tá? Perde para o Celtic, né? Grande do país, por 4x2, e para o Hertz of Midlothian, por 2x1. Daí o Cruzeiro joga contra o Leeds United, no Ellen Road, né? Quem conhece de futebol inglês, sabe que o Leeds é um clube tradicional. O Cruzeiro foi lá dentro do estádio deles, e ganhou por 1x0. Essa excursão teve ainda empates contra o Redina, da Itália, o Recreativo Elva, da Espanha, e mais uma vitória sobre o Saragossa. E essa, inclusive, foi a última excursão que encontrei do Cruzeiro ao continente europeu. Desde então, eu vi que no início dos anos 2000, teve um momento que o Cruzeiro foi com um time B, digamos assim, e fez alguns amistosos contra times B também de Portugal, mas aí nem dá para considerar, porque o que vale são jogos dos times principais mesmo, né? Do Cruzeiro oficial, não de um time aí de jogadores que não tinham espaço aqui, que estavam jogando amistosos na Europa para ver se conseguiam arrumar um clube lá. Um dos poucos duelos que encontrei vídeo aqui foram da década de 90, partidas entre Cruzeiro e Benfica. Em 93, um amistoso no Estádio da Luz fica empatado por 1x1, inclusive tem esse belo gol do Cruzeiro, marcado pelo Luiz Fernando, e o Ronaldo fez nessa noite aí um dos seus primeiros jogos como profissional. E em 97, na Copa Centenário, Cruzeiro e Benfica se enfrentaram no Mineirão, Cruzeiro venceu por 4x1, e esse jogo eu lembro de alguns detalhes, como o fato do Paulo Nunes estar fazendo um dos seus primeiros jogos pelo time português, e é justamente ele que abre o placar no Mineirão, depois o Cruzeiro vira para 4x1 com gols de Roberto Gaúcho, Giovanni e Fábio Júnior. E recentemente, em 2015, a gente teve um amistoso do Cruzeiro contra o Shakhtar Donetsk, que ficou empatado por 1x1, e acho que é a única lembrança que a maioria de nós tem aí do Cruzeiro enfrentando grandes times europeus, porque foi um jogo recente, logo depois do Cruzeiro ter saído ali de um bicampeonato brasileiro. Quem quiser saber mais sobre cada um desses jogos, e vou dar aqui os devidos créditos, fazer um merchan de graça, isso tudo está lá no Cruzeiropedia, inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição, para caso você queira ver aí em detalhes a ficha, quem marcou os gols em cada jogo, tem tudo lá. Em 97, a gente joga a decisão do Mundial Interclubes contra o Borussia Dortmund, lá no Japão, e acaba perdendo por 2x0, outro episódio que ninguém gosta de lembrar, até pelos erros de planejamento, de montagem do time, de escolha do técnico, as contratações de jogadores para jogar uma partida, enfim, aquele Mundial de 97 realmente foi um exemplo do que não fazer. Mas vamos tentar ampliar um pouco essa discussão. Você acha que esse modelo de calendário atual, em que os times jogam durante todo o ano, e os europeus têm essa coisa de começar a temporada em agosto e terminar em maio, será que seria positivo a gente adequar o calendário dos times brasileiros ao dos europeus? Porque como a gente sabe, todo o calendário do futebol mundial gira em torno do que é feito na Europa. Porque quando acabam os torneios europeus ali em maio, junho, no máximo, normalmente tem aí competições de seleção, seja Copa América, Eurocopa, Copa do Mundo, quando é o caso. Daí os times têm um mês de férias e depois praticamente um mês de pré-temporada, onde os grandes europeus têm jogado normalmente na Ásia ou na América do Norte. E será que os clubes brasileiros não poderiam mudar o calendário para tentar entrar nesse contexto também? Há alguns anos eu lembro que o São Paulo disputou a Audi Cup, que é um tradicional torneio que é organizado pela Audi, patrocinadora do bairro de Munique, lá na Alemanha. E é um desses torneios amistosos, tiro rápido, do mesmo jeito que o Cruzeiro disputava lá atrás, essa coisa de que são dois jogos em dois dias seguidos, né? Aí colocam quatro adversários, quem ganhou, ganhou, se der empate vai para os pênaltis e está tudo certo. Particularmente, eu acho que falta um pouco desse intercâmbio, sabe? Eu acho que, por exemplo, os treinadores do futebol brasileiro estão muito distantes dos melhores treinadores que a gente vê na Europa. E aí tem um pouco da questão de moeda, da língua e tudo mais, mas tem um pouco de competência também. Porque a Argentina é um país que financeiramente é pior que o nosso e forma muitos treinadores bons que estão se destacando lá na Europa. E dando a minha opinião, né? Sobre calendário em si, eu nem acho muito positivo que se mude o calendário. Eu gosto da forma como acontece aqui no Brasil da gente ter essa coisa de jogar, assim, de fevereiro, né? Até novembro e ter aí dezembro como férias, janeiro para a pré-temporada. Mas para mim, o grande problema é realmente os times grandes jogarem o campeonato estadual. Eu acho que não dá para eles jogarem. entendo que o campeonato estadual deveria ser disputado pelos times que não estão nas primeiras divisões dos torneios nacionais. E desse modo, a gente teria mais folgas nos calendários. Seja para respeitar a data FIFA ou para ter um momento aí no meio do ano em que os clubes possam fazer uma espécie de pré-temporada, de intertemporada e até esse tipo de excursão que infelizmente ficou no passado. Mas deixa nos comentários aí sua opinião. Acho que dá para a gente abrir uma discussão legal. Beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e claro, comente porque estamos aqui para isso, para fomentar o debate. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho